De capitalismo aqui, então vamos lá, nunca... Um país pobre, eu tenho pensado que o Brasil é um país pobre. Sim, vamos lá, nunca, nunca... Rico e pobre ao mesmo tempo. Vamos falar de capitalismo, que eu acho que é a nossa questão central aqui. Eu acredito que o capitalismo faz muito bem para os pobres, sabe por quê, cara? Nunca, em nenhum país de economia fechada... O capitalismo faz bem para os pobres. Faz bem para os pobres. Então vamos lá, eu quero deixar claro aqui, vamos ver se eu consigo fazer uma linha de raciocínio aqui. Todos os países de mercado aberto, os pobres saem da pobreza com mais rapidez. Todos os países com fronteiras fechadas, economia fechada, os pobres se mantêm na pobreza e os governantes ficam mais ricos. Então, além de você gerar, por exemplo, Cuba, por exemplo, Venezuela, por exemplo, os países da África... Não, e um exemplo de sucesso, do capitalismo, Etiópia... Vamos lá, então, não, vamos falar de capitalismo, vamos falar, por exemplo, Hong Kong... Vamos falar de Singapura, vamos falar de China... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Porque sempre quando usa, é a briga de colégio, porque sempre você vai usar Venezuela e vai usar Cuba como exemplo. Não, 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 eu sei, é um modelo bom. Não, então, mas Portugal é um modelo bom. É a quarta série, Emilio. Portugal é socialista, não é uma coisa socialista, não é uma coisa socialista, não é uma coisa socialista. Por que que eu estou falando de Venezuela? Cuba é um governo de esquerda e todo mundo tem para lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, mas você pega comida no mercado... Cuba é um governo de esquerda e ainda só o nome da China. Deixa eu só terminar minha raciocina aqui, falar de Venezuela é quarta série, eu queria mostrar aqui, então, uma foto, que é da Karina Vitral, aqui, ó, abraçada com Maduro. Ninguém vai lá, vem falar assim, ninguém tem, então, ainda não, ninguém vai. Maduro, pois é. Pra caramba, não vejo ninguém do PCdoB, você abraça com Maduro. Eu ainda não respondi, eu quero... Calma, deixa ela responder. Vamos lá. Bom, primeiro que numa... Eu tenho uma foto minha com o Fidel, fumando um charuto no colo dele. E o pior que é verdade. Eu quero ver se eu mostrei. Eu quero ver, e tenho certeza que você se orgulha dessa foto. Não. Não. Pois é, ele que ensinou a turma. Pois é, Emílio. Pô, deixa eu falar. Eu me orgulharia. Emílio tem uma tatuada do Che Guevara. Não, para isso. Basta lá a vitória sempre. Pode falar, pode. É o seguinte, numa sociedade liberal, que é isso que o Arthur Duval, defende, não existiria nem museu. Por quê? Porque a iniciativa privada, ela é movida pelo lucro. E poucas coisas dão lucro. Não são todas as coisas que dão lucro. Combater as desigualdades não dá lucro. Fazer museu histórico não dá lucro. Dá lucro. Ou seja, várias dessas coisas... Várias dessas coisas são bancadas pela iniciativa privada, várias dessas coisas não. O Santander, a bancou o quê? Espera aí, calma. Precisam do Estado para bancar. Da mesma forma que o Santander banca vários museus, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil também. Por quê? São empresas estatais e precisam promover as coisas que a iniciativa privada sozinha não consegue. Então, a primeira coisa não é nem só sobre o bilhete. É sobre a própria existência do museu, da historiografia, de cuidar da memória do nosso país. Isso é papel também do Estado. E se não tiver o Estado, provavelmente não consegue fazer com que seja feito esse cuidado. A segunda coisa, o que eu defendo sobre quem paga, sobre os nossos serviços públicos e tudo mais. Eu falei aqui, o meu projeto é um projeto de desenvolvimento para o país. Não é um Estado inchado. É um Estado necessário para promover o emprego, a renda e o desenvolvimento, o crescimento econômico. É através de empresas sim, é através de emprego sim, é através também de um pacto com a iniciativa privada que a gente vai desenvolver o Brasil. O que significa desenvolver? É só crescer sem se preocupar se o recurso está chegando na mão de toda a sociedade? Não. A diferença de crescimento econômico e desenvolvimento é um olhar sobre o papel do Estado no combate à desigualdade. Obrigado. Obrigado.